Um dia, tu fostes a lava até a malandragem, Perdeis o tempo e a viagem, como o teu samba diz. Eu fui a Portela ver os meus sambistas, Mas consultando a minha lista, também não fui feliz. Lá falaram-me sobre um terreiro, Onde eles passam o dia inteiro, Num lugar qualquer de Oswaldo Cruz. Fica lá perto de Vento Ribeiro, Aonde Paulo e seus companheiros, Faziam sambas e até hoje cedruz. Procurando na localidade, Encontrei Mano Albaillade, Nosso antigo diretor de harmonia. Eu e a sua tia, cabalhosa, Era uma casa formosa, Que reúne paz, amor e alegria. Daí, vi os sambistas de fato, Manaceia e Lonato, E outros mais. Juro que fiquei pouco e aberto, Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Um dia, um dia, um dia, No posto da Lava, Pela malabragem, E desde o tempo em a viagem, Com o teu sambate. Eu fui a Portela pelos meus sambistas, Mas consultando a minha lista, Também não fui feliz. Lá falaram-me sobre um terreiro, Procurei, mas encontrei. Quando eles passam o dia inteiro, No lugar qualquer do alto. Ipa! Na terra do direito do ribeiro, Aonde falam os seus companheiros, Navião, Samba, E até hoje cedro. Procurando na localidade, Encontrei Mano Albaillade, Nosso antigo diretor de harmonia. Deu-me a sua dica valiosa, É uma casa formosa, Que reúne paz, amor e alegria. Daí, vi os sambistas de fato, Manasseia e Lonato, E outros mais. Juro que fiquei pouco e aberto, Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Eu juro, juro que fiquei pouco e aberto, Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Nunca me senti tão perto, Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Nunca me senti tão perto, Da Portela dos tempos atrás. Obrigado.